Ser romântico às vezes ajuda Mas se feche os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só, mais uma que passou Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor, eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se feche os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só, mais uma que passou Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça Eu, você, o Mariela A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha E ela Faltou o sossego, porra Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça A sua boca vale o sossego que eu tinha A sua boca vale o preço pra perder o sossego Sossego!